Deus proveu o fogo Eu sacrifício Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Enchi-me, Deus 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 Enchi-me Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me 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 Enche-me